Pessoal, Daniel Silveira falando aqui, estou aqui com a Lavínia Fernandes, uma maravilhosa princesa que tem o canal no YouTube. Como é que é o canal? Eu sou a Lavínia Fernandes. E ela vem influenciando cada vez mais as crianças. E é importante que vocês percebam a sabedoria que tem em uma criança. Eu sempre falo que você vive aprendendo com uma criança de 13 e com um velho de 90 e vice-versa. Tá certo? Então, Lavínia, parabéns. Vou passar de seguir e peço que vocês acompanhem. Valeu!